Então, como a gente estava conversando no outro vídeo, a gente estava falando sobre as diferentes concepções de filosofia e encerramos falando que existem duas concepções, a dos empiristas e dos racionalistas, tá? Para não confundir a cabecinha de vocês, tá bom? Não confundir a cabecinha de vocês. Eu vou começar falando apenas dos empiristas e depois a gente conversa sobre os racionalistas, tá bom? Então, quem são esses empiristas e o que eles pensam, tá bom? Os principais pensadores empiristas são o David Hume e o John Locke, tá? O que eles vão pensar? Eles vão dizer que o conhecimento é obtido apenas a partir da experiência prática, tá? A experiência prática e sensível vai produzir as ideias. É aquilo que a gente estava falando. A experiência prática vai produzir a ideia e vai transformar a sua cabecinha. Ela vai trazer uma experiência cognitiva, vai trazer uma sabedoria e uma racionalidade que você vai desenvolver, mas somente a partir da experiência, tá? Beleza? E é só essa experiência que faz o conhecimento ser verdadeiro. Nenhum conhecimento... A ideia de verdade, de conhecimento, de conhecimento verdadeiro, puro, ideal e verdadeiro... Enfim, isso é muito importante nesse momento. Porque eles estão buscando o que é a verdade. Que conhecimento verdadeiro é esse? Quem é esse conhecimento verdadeiro? O que é isso? Então, os empiristas vão dizer que é a partir da experiência que você tem conhecimento verdadeiro, tá? O David Hume... Ah, eu tô mexendo aqui em umas folhinhas, eu vou botar pra vocês, tá? Eu acho que vocês já tem, mas eu vou botar lá também, tá bom? O David Hume, ele vai dizer... É mais ou menos... A ideia principal é essa. Experiência, tá? Mas o David Hume, ele vai dizer que a investigação sobre essa ideia, né? De pensamento humano, como o humano se comporta e tudo mais, é adquirida apenas com o contato entre a realidade. Ele vai escrever em 1748, tá? Um livro chamado Investigação sobre o Entendimento Humano, em que ele vai mostrar que essa realidade são os desejos e as emoções dos seres humanos. Então, a partir de desejos e emoções e o contato da realidade, é que você vai desenvolver a sua racionalidade. Difícil? Um pouco confusa, né? Talvez. Mas, enfim... A nossa mente, ela retém as experiências. E as experiências, elas vão virar ideias, tá? Essas ideias, depois, elas vão ser vivenciadas novamente como experiências e vão ficar, na sua mente, transformando isso tudo em racionalidade. Botando isso de uma forma mais fácil, pra vocês conseguirem entender de uma forma mais direta. O David Hume diz que, em 1748, ele está dizendo que as percepções, ou seja, as ideias, elas só são adquiridas a partir da experiência. Que experiências são essas? Emoções e desejos. Ou seja, tudo o que você vive emocionalmente, ou o que você deseja, ou o que você literalmente faz. Ou o que você sente. E o que é uma emoção? É você sentir. Cortou o seu dedo. Eu só vou saber o que é a experiência da dor de cortar um dedo, a partir do momento que o dedo for cortado. Eu não vou imaginar a dor. Eu vou saber a partir do momento que o meu dedo for cortado. Eu tô com péssimos exemplos aqui. Já dei esse exemplo na outra aula, tá horrível. Dedo cortado, meu Deus do céu. Mas, enfim, é uma ideia de que você só consegue adquirir conhecimento a partir da experiência. O John Locke, ele vai escrever um livro... Eles não têm muita... A criatividade, assim, pra título de livro é complicadíssima. Então, assim... Eles escreveram praticamente o mesmo título, tá? Um é investigação sobre o entendimento humano. E o outro é ensaio acerca do entendimento humano. Na época não tem o negócio de plágio, então beleza. Mas, enfim. Eles estão dizendo coisas... A mesma que os dois são empiristas, mas eles tentam trazer essa empiria de uma forma diferente, tá? Pro John Locke já é um pouquinho mais diferente. Ele diz que as ideias têm origem na sensação e elas são adquiridas por uma relação direta entre o entendimento e a experiência. Então, o John Locke ainda está admitindo aqui que tem uma relação aí entre a nossa racionalidade e a experiência. Beleza? Então, a base de todo o conhecimento, todo o conhecimento do mundo inteiro seria ideias simples captadas pelas sensações causadas pela experiência. É literalmente a mesma coisa que o David Hume fala. Mentira, não é a mesma coisa. Se você pegar o livro pra ler, eles falam algumas coisinhas diferentes. Coisinhas não, né? Várias coisas diferentes. Dá um sufoco ler esses caras. Mas a ideia é essa. O conhecimento só é adquirido através da sensação e da experiência. Então, você passa pela experiência, passa pela sensação de viver e de sentir e a partir daí você constrói um pensamento e começa a construir uma racionalidade. Não é inato. Você não nasceu sabendo tudo. Você vive e a partir da sua vivência, a partir da sua vida e das suas sensações e emoções que você vai conseguir adquirir conhecimento. É o conhecimento sensível transformando em racionalidade. E a pergunta dos empiristas, que a gente pode deixar bem clara, é a ideia do Como que eu vou saber o gosto de um chocolate se eu nunca comi chocolate? É possível saber o gosto de algo sem provar? Não. Não é possível você saber. Por mais que eu descreva pra você Olha, o gosto é assim, é desse jeito, tem uma coisinha meio amarga. Como você vai saber o que é amargo, o que é doce se você não provou? Nisso, eu tô te dizendo que os empiristas, eles têm a sua validade. Lembra aquilo que eu te falei lá no início. Não descarte nenhum tipo de conhecimento. Tá? Então, os empiristas têm a sua validade e os racionalistas também, que a gente vai aprender na próxima aula. Tá bom? Só que esse conhecimento sozinho, ele não consegue, enfim, gerar frutos muito longos. Tá bom? Beleza? Então, fiquem aí com o seu desejo de comer chocolate. Beijos, até a próxima aulinha.